Oi, eu tenho recebido centenas de mensagens de pessoas querendo que eu grave sobre a COVID-19, o poderoso SARS, COVID-2, essa estrutura complexa, primitiva e sofisticada. Eu estou em casa, não porque sou asemática e, portanto, grupo de risco, mas porque não sou irresponsável de estar nas ruas aumentando o número de pessoas contaminadas e esgotando já profundamente esgotado no nosso serviço público de saúde, o nosso SUS. Tem algumas coisas interessantes que essa tragédia proporcionou. Apesar das declarações irresponsáveis, de extrema mediocridade intelectual do presidente da República ou os grupos que apostam no quanto pior melhor porque acham que de forma oportunista vão se beneficiar politicamente com isso, fora isso e o lixo das fake news, tem coisas interessantes. Primeiro, um vigoroso tapa na cara dos neoliberais. Os cínicos neoliberais que cantavam o Estado mínimo, perseguiam o servidor público, parasitas e etc. e tal, agora estão literalmente na mão. Pesquisa, ciência, produção de conhecimento, fármacos, vacinas, assistência direta à população, SUS, só o SUS. E agora não tem mais desculpa de teto dos gastos, lei de responsabilidade fiscal. Estado de calamidade vão ter que investir na melhoria das condições objetivas de vida da população, das políticas sociais e viabilizar, inclusive, uma medida provisória com um projeto de renda mínima, renda básica, qualquer nome que queiram inventar para possibilitar que milhões de pessoas no Brasil que não podem ficar em casa porque não sobrevivem possam literalmente ficar em casa. Não tem mais desculpa. Outra coisa interessante é a democratização do conhecimento. Criança, idoso, pessoas simples do povo, sabendo muita coisa, aprendendo muita coisa. O que a gente espera mesmo é que um dia a humanidade não ache natural que milhões de pessoas espalhadas pelo mundo em função da imensa vulnerabilidade social, econômica e sanitária, elas estejam em condições de traficar animais silvestres para que os ricos possam comprar iguarias exóticas, afrodisíacas ou o que quer mais que seja. Isso é inadmissível. Não é a primeira vez que a humanidade se vê diante de situações tão dramáticas como essa, inclusive com o coronavírus, 2002 a 2004, 2012 a 2014, agora essa gigantesca tragédia. Então, pensar na preservação da natureza, no equilíbrio da natureza, da não supremacia da humanidade diante de outros seres vivos, vamos pensar, né? Quem quer fontes confiáveis de informação, também tem onde procurar. Tem a Fiocruz, a Plataforma de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, tantas coisas importantes, a UNASUS, a Universidade Aberta do SUS, com tantas informações maravilhosas. Então, vamos aproveitar essa situação dramática e extremamente sofrida da população para conhecermos mais, para nos apropriarmos de conhecimento, para lutarmos mais pela melhoria das condições objetivas de vida de milhões de pessoas e pela melhor estruturação daquilo que é a legislação mais avançada do mundo, que é o SUS, embora ainda exista um abismo entre o que foi conquistado pela população e está na lei e a realidade objetiva de vida da população. Nós vamos sair dessa, daqui a pouco vamos sair. E eu espero que a gente saia com mais conhecimento, com mais capacidade de luta e com mais possibilidade de exigir dos governantes a estruturação objetiva em eficácia e resolutividade do nosso SUS.